Oriandos, eles jogaram entre 3 da manhã e 9, que é a hora que eu acordei. E eu vou jogar todo o loot deles aqui fora e a gente vai remover essa base. Eu vou jogar o loot no chão, pra quem chegar a ter mais dificuldade e saber qual é o loot. Vai ficar mais top. Nossa, cara, os caras tem muita coisa. Tem muito loot. Vai ser um super loot aí pra galera. Vamos jogar tudo assim, ó. Vai dificultar. Alguém sabe se tem algum plugin no Rust que eu consiga dropar todo o loot do baú com click? Lembrando que depende do plugin, né, galera? Porque como é vanilla, dependendo do plugin que eu botar dá B. Saudades quando você fazia assim. E tudo virava bolsinha. Nossa. A pessoa que vim por primeiro. Se bem que não vai ter como pegar o loot rápido. Porque vai demorar achar. Vai ter que escolher. Mas vai dar um PVP legal aqui. Isso deu certeza pra vocês. Pra cima aqui não tem mais loot. Tem muita gente aqui dos arredores. Bota, aqui tem galera. Eu vou remover. Era uma vez. Vamos acender agora. Nossa. Já começaram a se movimentar, hein. Dessa vez o pessoal vai ter muito mais dificuldade. Nossa, as bolsinhas aqui. Eu não vi. Ai. Estourou em mim. Nossa. Olha essa. Ai. Esse aqui era o armário. Eu esqueci de tirar do armário. Agora sim. Agora nós dificultamos a vida da galera. Vai ser bem mais complicado. É loot, hein. Estreona foi o primeiro a chegar. Isso sim. Já tá fazendo a base. Esse foi esperto, cara. Ixi. Não sei se vai dar tempo. Nossa. Ele fez a porta de frente com o Slot. Vai tomar. Não. O cara já era. Ele viu muito loot aqui. Mas vai tomar pro Slot. Fora, mano. Qual é? Vai me matar não. Tem loot pra todo mundo aqui. Toma aqui. Eu tô aqui. Mata não. Vai te poder. Tem loot pra todo mundo, pô. Ah, tá achando que é o quê? Tipo, é todo mundo. É trio não, pô. Quando é assim, vocês podem dividir, tá, galera? Se não quiserem trocar PVP e tal. Nossa. Bull Wolf e Lost Zero já era Slot. Slot menor. Esses dois são bons de PVP. Lost Zero e Bull Wolf também. Menor deletado. Paul se batendo com a pedra dele. Slot teve que correr. Tu caí na tadela. Lá vem tu caí. Lost Zero foi-se. Nossa, acertou uma lançada. Morre não, filho da mãe. Quase que você foi. Quase que foi mesmo, cara? Você tinha acertado mais uma lançada que você chegou depois que ele se lingou. Quando você vê esse vídeo, tu caí na... Ele depois que ele se lingou. O Faust voltou armado agora? Não. Voltou desarmado. De quem é essa base aqui? Deles também. E também era deles. Mas só tem recurso. Ah, tem mais alguma base deles? Não. Era só essas duas aí. Cara, e é bastante loot, velho. Vai dificultar o som, eu boto os logs. Nossa, a Slotzeira perdeu a chance de meter ele um pipoco. Olha o Eurico. Lá vem o Eurico. Tem que ser um Eurico, né, cara? Vai colar, vai colar. Ah, fez barulho. E aí, ela pegou o costinho. Pegou o costinho, cara. Cacildos. Boa, Eurico. Jogou muito. Marechal CL e o Pato. Nossa, Marechal tomou pro Joy. O Pato voltou. Pessoal, não pula esse vídeo, tá? Isso aqui muita gente me pergunta. Qual o site da aposta que eu utilizo? Você tem que parar de ficar pulando o vídeo do cara. É um site da aposta muito bom. Vai ficar escutando aqui. Um dinheiro aí, diário, no seu celular. E eu vou te falar como funciona. E vamos testar aqui com vocês. Lembrando também que no final vai ter um super bônus que eu entrei em contato com eles e vou conseguir pra vocês. Então fica. O site que eu tô falando pra vocês é o Forer Habit. É um site muito bem... Não, 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 não. Paz, 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 paz. Paz no inferno, moleque. Vai morrer. Aqui é o último. O cacete. O que você quer? Caramba, aqui. Camelô. Ah, obrigado. Pode pegar, pode pegar. Valeu pela chupeta aí. Nada, tamo junto. E aí eu vou ter que ir ali, cara. Vou levantar humilde aí. Meu Deus, Pato, se você tiver canal no YouTube que eu sei que você tem, comenta aí que eu tenho que fixar, galera. Ele tem que fazer uns rastis cômicos, cara. Ele tem que fazer uns rastis cômicos pra nós aí. Deixa o link de um vídeo teu, Pato. Pelo amor de Deus, você tem que deixar o link de um vídeo teu, cara. Eu vou trazer o Pato aqui, galera. O Pato tá muito zoeiro. Tomara que eu tenha... Eu vou fazer uma aposta de 100 aqui pra vocês verem. Também. Eu vou fazer uma aposta de 100 aqui pra vocês verem. Não vou cortar. Também. Eu vou fazer uma aposta de 100 aqui pra vocês verem. Ah, eu não tenho nada, mas também não vai ter, não. Tá escutando? Dá um fora daqui. Ah, pra poço. Olha, o Urico, cara. O Urico foi o mais inteligente. Pegou tudo e vai fechar o bagulho. O Marechal chegou. O Margo tem conseguido gravar um pouco dessa treta do Pato, cara. Ah, pendeco. Tem um menino. Ah, não. Pelado, pelado do inferno. Pessoal, não pula esse vídeo, tá? Isso aqui, muita gente me pergunta qual o site da aposta que eu utilizo. Então, hoje, eu vou fazer isso pra vocês. É o Brasino, o jogo da galera. Vem jogar Brasino, que é o... Também. Eu vou fazer uma aposta de 100 aqui pra vocês verem. Mano, o Pato tem que... Ele tem que publicar o vídeo dele dessa zoeira pra gente compartilhar. Não, não, não. Parou, parou. Que isso? Pelado, tudo pelado. aí morre aí deixa eu vou me voltar aqui agora eu vou te falar como funciona e vamos testar aqui com vocês lembrando também que no final vai ter um super bônus que eu tenho contato com eles e vou eu vou conseguir para vocês então fica o site eu tô falando para vocês é o for habit é um site muito bem é o último que você sabe é um site segura a posse esportiva tem diversos jogos você trabalha com essa porra deixa eu trocar o anúncio você pula no vídeo dele o anúncio eu tenho um adblock eu tenho um adblock porra eu vou trazer ele de novo aqui cara tá muito zoeiro o pato então hoje eu resolvi trazer para vocês é um site da aposta muito bom que você pode ganhar dinheiro aí diário no celular e eu vou te falar como funciona para de pular o vídeo aí rapaziada para de pular o vídeo não pode pular o vídeo não cara tem que tocar o vídeo diário no seu celular é fácil fechar a parceria funciona e vamos testar aqui com vocês é um site da aposta muito bom que você pode ganhar um dinheiro aí diário não pode pular o vídeo não rapaziada tem que pagar o leite tem que pagar o terreno lembrando também que aqui no final vai ter um super bônus que eu entrei em contato com eles e vou conseguir para vocês o cacete cacete né safado e vamos testar aqui com vocês pode ver vai lembrando também que no final que você quer ver só o cacete então olha aqui olha aqui olha aqui pode ver pode ver eita caramba que canolou obrigado obrigado fica à vontade aí pode pegar o chupeta aí tamo junto tu faz o anúncio aí do vídeo agora eu só não pula esse vídeo tá isso aqui muita gente me pergunta eu posso te morrer no site da aposta se utilizo então hoje é essa que eu vou te dar um anúncio não rapaziada tem que deixar tocar o anúncio lá tá ligado e aí você deu uma só ai cara muito comédia meu deus boa ó eu não sei se deu bem foi o eurico deu bem o cacete cara você pegou cinco scrap nada ah não eu não achei que tinha pegado alguma coisa cara não pegou foi nada pegou alguma coisa eurico não ai entendi muito bastante não a entendi não eu vou ali beijo ela e volto ó o nove zero hein eu quiser vou ali beijo ela e volto aqui é isso não pode fazer isso não todo mundo feliz só não pegou a luta aí todo mundo feliz todo mundo feliz aí nem isso aqui ó chupa chupa um valeu pela chupeta aí pão com feijão eu vou te botar cara eu só vou por isso eu sou amigo eu sou amigo você é ruim mano meu deus que bicho ruim é o Brasil para que você só não pula esse vídeo tá isso aqui muita gente me pergunta qual o site da bó para o site da bó para o tempo que morreu só eu sair aqui e aí rapaziada salve salve tamo junto hein e aí eu não sei não se diga fecha isso aí tá perigoso irmão meu deus tá isso aqui muita gente me pergunta qual o site da bó para o tempo que eu resolvi trazer para vocês é um só eu sei se fica por lá no vídeo dele agora vocês vão sofrer dinheiro aí diário no seu mas qual site que é o último aqui na o que que você quer pode falar o último que que você quer da gente o cacete tá de novo isso eu não aguento mais oi oi eurico não aguento mais tá bom pode ver pode ver eita caramba que canolou obrigado 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 a vontade eu vou até ficar aqui no cantinho fique à vontade valeu pela chupeta aí tamo junto tamo junto tamo junto nada nada voltei a jogar do meu jeitinho né aqui seu lute aqui ó ó ele pegou todas as coisas roubou só tô pelo alastro eu jogo duas semanas de wipers duas semana eu fico de arco e tocando violão e o último só que me ouvindo aí eu quero eu quero que que você quer último o cacete é safado não dá não dá um site da postas eu utilizo então hoje eu resolvi trazer pra vocês qual que é o site é uma palavra vai voar de alá você quer ficar aqui todo mundo todo mundo pegou o lute todo pegou o lute lá fora eu quiser vou ali que é isso 90 olha isso eu vou ali beijo ela e e aí você comenta lá que eu vou divulgar essa porra aí você merece aí fica muito fácil eu não aguento não tá ligado eu sou obrigado você pode divulgar um dinheiro aí diário ninguém quer esse cavalo aqui e aí galera espero que tenham gostado desse vídeo de mim foi um dos mais zoeiro que teve até hoje cara o pior que esse aí é o emmanuel pistoludo pronto não vou se esconder atrás de nada não então é isso pessoal esse vídeo de mim merece like viu merece like galera E aí pessoal último sobrevivente aqui quando eu penso que vou sossegar com o computador tá vindo outro galera tá vindo outro pc pra mim começo de ano muita parceria aparecendo vocês viram que já saiu o vídeo do ganhador da rifa então quem desejar vai estar na descrição também quem gosta de ver um vlog assim e agora vamos pra nova rifa do canal esse aqui também um pc mais dos sonhos que o anterior e espero que seja o último porque agora o pc que tá vindo eu não quero mais ter que trocar vamos lá o pc da rifa vai ser um core 9 de décima geração é um dos melhores processadores para jogos live gravar você vai fazer tudo com um computador só tá serão quatro pentes de 8 giga de force vulcan da pichal tá 4 pentes de 8 giga de dr4 a frequência 3200 tá acompanhando esse kit vai um western digital black é um ssd de 500 gigas tá vai um ssd m2 vai nesse kit para refrigerar para refrigerar bem refrigerado para 9 um dos melhores water cooler disponível no mercado é o galahad de 240 tá é lindo se tiver escutando um som externo galera curitiba só fica olha lindo muito lindo esse water cooler vai ver daqui a pouco ele ligado vai ter uma placa mãe uma z490 evo racing 5 anos de garantia dessa vez a rifa ela tem garantia tá todo esse kit vai com oito meses de garantia direto com a loja barra fabricante tá então não vai ter uma garantia bastante tempo ainda por exemplo essa placa mãe que é 5 anos de garantia é a placa mãe excelente tá vamos para o próximo o que vai alimentar essa configuração é uma fonte aprovada pelo teclab que é a super frame 850 watts tá esse modelo aqui ó já vem com o pci express 5.0 para ligar a grandiosa rtx 4080 tá já vem com o cabo direto da fonte para ela sem ter que usar adaptador da linha 4000 tá muito top né galera que placa linda e placa linda esse daqui vai ser o pc dos sonhos vamos ver como ele tá ligado ah eu vou mostrar mais uma coisinha que vem junto olha esse computador ligado galera olha que coisa linda e pode ser teu pode ser seu que pc lindo maravilhoso a frente dele também tem rgb e o que acompanha essa configuração top a minha cadeira da cadeira gamer pichal viena rgb tá ela vai junto como brinde para quem ganhar esse super pc o link da rifa tá na descrição e aí